Rosa, é importante falar da conscientização do câncer de mama que pode atingir homens e mulheres. Nesse período, podemos ver laços e luzes na cor rosa para alertar sobre o assunto. E tem ainda diversas ações na cidade. Vocês já perceberam a transformação da Luciana. E o objetivo da mudança foi em prol das pessoas com câncer. E como estamos no outubro rosa, não tem combinação melhor que filantropia e cuidado com a saúde. Os 30 centímetros de cabelo foram destinados ao projeto Casca de Cebola, que confecciona perucas para mulheres e crianças vítimas da doença. Mas se você acha que só a doação da Luciana foi suficiente, infelizmente não. Para fazer uma peruca, a gente precisa de oito doações. Então, são oito mulheres para poder fazer uma peruca. A gente precisa, em média, de 200 gramas de cabelo. E o que a gente faz é pegar os cabelos mais semelhantes, seja em textura, em cor, para poder mandar para a confecção de peruca. Então, precisa de muita gente. Ainda dá tempo das pessoas ajudarem e a gente precisa. E toda ajuda é bem-vinda, seja com a doação de cabelos ou de outros produtos. Uma empresa de Niterói, por exemplo, cedeu deliciosas palhas italianas. O doce tem muito mais a ver com a iniciativa do que parece. Apesar de o projeto ser todo voluntário, a gente tem um custo com a confecção, com a limpeza dos cabelos. Então, é através dessa forma, vendendo as palhas, especialmente no mês de outubro, que a gente consegue esse dinheiro, essa verba, para fazer novas perucas. Mas o Outubro Rosa é feito também de assistência, carinho e, principalmente, a prevenção. A Associação das Mulheres Mais Tectomizadas de Nova Friburgo, a AMA, existe há 17 anos, assistindo e cuidando da mulher. E a gente apoia a mulher com câncer de mama. Essa mulher que vai na AMA, a gente tem alguns benefícios que ajudam a ela, como doação de sutiãs e próteses, temos peruca, em parceria com casca de cebola. Nós temos, a gente faz financiamento para que ela saia de Friburgo, que muitas pessoas vão sair daqui, mas não tem dinheiro para passagem, para alimentação, a gente ajuda. Estamos fazendo um pouquinho. E vale lembrar sempre que a prevenção é o melhor remédio. É muito importante. Quando a pessoa consegue detectar qualquer doença no início, principalmente o câncer de mama, se ela encontrar um caroço pequeno, tem condição de cura, tem condição de não fazer uma mastectomia radical. Então, até todo tratamento é mais suave do que se ela deixar encontrar um caroço muito grande. Então, vai ter o tratamento mais radical, mais difícil, mais doloroso. Então, o autoexame, a mamografia são muito importantes para que ela detecte qualquer problema no início.